Dirijo-me agora aos servidores em geral que estarão trabalhando hoje nessas eleições, aos mesários, aos policiais militares, à tropa federal, ao pessoal técnico do sistema de justiça eleitoral, todas as pessoas envolvidas, comprometidas com a democracia e com a prestação de serviço, para que tenhamos uma eleição tranquila, pacífica e transparente. Conto com todos vocês nesse esforço coletivo para que nós possamos suerguer bem o nome do grande nome. Meus agradecimentos a todos os mesários e forças de segurança que estão trabalhando hoje para que nós tenhamos uma eleição tranquila e pacífica. Obrigado. 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 Obrigado.